Grandão, Grandão da Galileia Grandão, Grandão da Galileia Vem comigo, Lucas! Grandão, Grandão da Galileia Passeia pelas águas e peleja nessa terra Grandão, Grandão da Galileia Mucar na guitarra, bota tudo pra quebrar Grandão, Grandão da Galileia Passeia pelas águas e peleja nessa terra Grandão, Grandão da Galileia Marquio na batera Passa nessa terra o varão Passa nessa terra o varão de guerra Passa nessa terra o varão de guerra Passa nessa terra o varão de guerra Grandão, Grandão da Galileia Passeia pelas águas e peleja nessa terra Grandão, Grandão da Galileia Passeia pelas águas e peleja Olha minha filha E passa nessa terra um varão de guerra 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 Varão pelejador, varão pelejador Enquanto a igreja marcha a sepultura ele fechou Varão pelejador, varão pelejador Enquanto a igreja marcha a sepultura ele fechou Olha esse comando, olha esse decreto O varão tá desfazendo as obras no cemitério Olha esse comando, veja só quem vai descer É o general de guerra, bom fantástico desfazer Grandão, grandão, da Galiléia Passanha pelas... opa, arome na saraí Ele é da Galiléia Passanha pelas éguas e peleja nessa terra Passa nessa terra um varão liga, olha aí Passa nessa terra um varão liga, olha aí Olha aí, meu filho, ele passando na tua casa Passa nessa terra um varão de comba da saraí É do que poupa, com a barra sai Passa nessa terra um varão liga, olha aí Passa nessa terra um varão liga, olha aí Eu disse passa, passa, passa nessa terra Passa nessa terra, passa nessa terra Passa nessa terra um varão liga, olha aí Passa nessa terra um varão liga, olha aí Passa nessa terra, passa, ai, passa nessa terra, passa nessa terra, ele é varão, mas ele passa nessa terra, o varão de guerra, ele passa nessa terra, o varão de guerra, é só tu olha esse comando, tu olha esse decreto, o varão tá desfazendo as sombras no cemitério, olha esse comando, veja só quem vai descer, general me guerra com fontiço desfazendo, olha esse comando, pai. Eu disse, olha, olha aí minha filha, olha esse varão passeando na terra, na terra, na terra, na terra, eita, eu disse, olha esse comando, olha esse decreto, 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 olha esse comando, 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 olha esse com Esse comando, olha esse decreto Grandão, grandão da Galiléia Passeia pelas águas e peleja nessa terra Grandão da Galiléia Passeia pelas águas e peleja nessa terra Grandão da Galiléia Passeia, olha o rolo, olha o rolo, olha o rolo Passa nessa terra o varão Mas ele passa nessa terra o varão Passa, o nome dele é Jesus de Nazaré, meu filho Mas ele passa, ele passa, ele passa Passa nessa terra, passa nessa terra o varão Vem com o Maxi do Torimana A Nova Xí, em Paragasó Eu que vou acabar na Galiléia Passa nessa terra, passa nessa terra Passa nessa terra, passa nessa terra Passa nessa terra, passa nessa terra Grandão da Galiléia Passa nessa terra, passa nessa terra Passa nessa terra, passa nessa terra Ele é grandão da Galiléia Ele é grandão, grandão da Galiléia Passeia pelas águas e peleja nessa terra Ele é grandão da Galiléia Passeia pela, olha aí minha filha Olha esse comando, olha esse decreto Calhão tá desfazendo as obras no cemitério Esse comando, veja só quem vai descer General Bigarra é pro feitiço desfazer General Bigarra é pro feitiço desfazer General Bigarra é pro feitiço desfazer É pro feitiço desfazer Ele é grandão da Galiléia Era machia A dupla face anda com o malé Mas ele passa nessa terra Passa nessa terra Para onde derra, para onde derra Passa nessa terra